Com os investimentos do Governo do Estado e o trabalho dos paranaenses, o Paraná agora é a quarta maior economia do Brasil. Essa é a obra do Hospital Regional do Centro-Oeste, que vai funcionar como hospital escola para o curso de Medicina da Unicentro. E a duplicação da 277 na saída de Guarapuava está pronta. Essa obra faz parte de outras que estão sendo feitas em todo o Estado para o anel de integração. O Paraná não para. Governo do Paraná. Legenda Adriana Zanotto